As paradinhas que gostam de sucesso Vem novinha, vem pra cá, não trabalha com papo reto É isso, é de tá tocando, hoje rola sacanagem Vai novinha viajando, é bom lá que é sua sensagem Então vem que essa é compromisso, vai novinha, tô gostadíssimo Vai descendo, vai descendo, rebentando, passarinho que vai O da live, o da vibe é que vira que tá saindo Vai tomando, vai tomando Tô ligado com essa cara e eu sei Que tu gosta disso, vai Toma vagabuna, vira, pagadinho As paradinhas, que gosta de sucesso Bem novinha vem pra canal, trabalha com o papo reto R7 tá tocando, hoje rola sacanagem Vai novinha viajando, rebola com essa sensagem E também que essa é compromisso Vai novinha, tô com a estadição Vai descendo, rebentando o passarinho Vai ventando o passarinho O da live tá vazando, vai ficar vazando Vai tomando Tô ligado com essa cara e eu sei Que tu vaz só disso, vai Toma vagabuda, piro, ropa da tipo deенный Toma vagabuda, piro, ropa da tipo deальный Toma vagabuda, piro, ropa da tipo de Vai tomando Vai tomando Vai tomando Toma vagabuda, piro, ropa da tipo de guide Eu só disse